Saudações Netpebáticas, sejam bem-vindos aqui ao meu canal do YouTube, estamos aqui para mais uma atualização da loja de Fortnite e após então sair o patrulheiro, o peixote de batalha, o castor e boa noite e estas skins todas, vamos ver então o que é que é a pequena reserva, agora na loja. Pau! Ok, ok, temos aqui umas... Ok, guarda da moita, ok, vamos analisar então a loja. Não é assim de especial, na minha opinião, mas temos então aqui a virtude, golpei com precisão, parte do conjunto de luta eterna apresentada na temporada 7, com 800 febugs, é uma picareta, tem também o seu som característico e é muito nice. Depois temos aqui o Malcore, o Malcore é aquele diabinho, não é? É maléfico até a alma, é maléfico até a alma, depois também temos asinhas fixas, portanto com as as alzinhas, ele ainda fica mais maléfico, ele é só para a cara disto, é a mesma cara de quem acabou as feiras e começou as aulas. 1500 febugs, portanto nada a dizer. Temos o Olho Malinho, também é uma picareta com uma certa dimensão, 1000 febugs, não é uma picareta barata, ok. E temos aqui a Ark, seu estilo Luz, eu tenho a Dark, portanto não vou comprar esta, em defesa dos princípios de vitórias dignas. 2000 ebugs destas alzinhas, portanto esta é uma daquelas skins parecida a uma skin do Overwatch, que muita gente comunicou isso nos sites da comunidade, no Fortnite, é muito parecida a coisa e eu realmente acho muito parecida então àquela skin também que agora não sei o nome, já há muito tempo que não vou ao Overwatch e é muito parecida então a essa skin. Depois também temos ali um envelopamento para armas e veículos da Luz, de copiadores malosos, portanto temos aqui uma espécie de katanas ali com mel, portanto assim, deu o seu melior, até que percebem. Parte de conjunto de florestal, 800 febugs, e este pertence então à skin do guarda da moita, o Sonic da Floresta, como eu costumo chamar, ele é uma arrozinha bem brilhona, parte de conjunto de florestal, apresentado no capítulo 2 temporadas, portanto foi a escolha da comunidade, foi a escolha da comunidade e foi muito bem, muito bem escolhido porque eu adorei a skin. Então a skin passa bem despercebida no meio dos arbustos, igual como há aqueles arbustos maiores ainda mais despercebida, ele passa, portanto passa bem, não convém levar a mochila nas costas, porque desta mochila vão sair abelhas, consequentas mortes que tu fizeres no jogo, saem abelhas até o máximo de 7, ok? A partir dos 7 fica sempre com os 7, já não passa mais nisso, e pronto. Temos então essa skin aqui, e temos agora o Veneno Neon, o Veneno Neon, armas e veículos, mais uma variante de uma skin para armas e veículos, esbanjo estilo, portanto parte de conjunto de brigada óssea, presentes vélagos, e as pertenceram aqui ao SREXIS. Isto mais ou menos dizias, porque o gajo parece uma cobra, tem com aqueles olhinhos e aquela língua, olha lá, dava-te um linguado Jesus. Ok, e temos aqui o Lámina Dorsal, é uma espada muito fixe, composta por ossos, se não fosse além daquela fita verde, quase dava para ser uma espada para o Skull Trooper, não é? Ficava para dar nisso. Temos também aqui as presas ósseas, portanto é uma dupla picareta, ou uma picareta dupla, destruidor de ossos, peçonhinho, tucho, depois sendo free bugs, também acho que é um bocadinho caro. Depois temos o Protector Pernoso, que está de volta à loja, senhora galinha. Esta skin foi desenhada por uma criança, e o pai desenhou então a skin que depois Epic Games voltou muito no jogo. Eu não lembro se o pai era funcionário de Epic Games, pois pronto. Vocês tinham, num bosque lamorioso, tinham então uma torre, e nessa torre tinham vestígios de penas, de ovos, de ninho, e era então a história dessa galinha. E temos aqui o Shocker, portanto temos aqui o ovo também, Wet an Ice, que foi apresentado na temporada 6. Guarda de reconhecimento, guarda perita em coleta de informações no campo, portanto forças avançadas apresentadas na temporada X. É também uma skin que costuma ser já try art, não é nada demais, tem além aquele chest cor-de-rosa com a fitinha de boné, entre resto não é nada demais. Tem além as tatuagens que já vimos noutras skins, também esta camuflagem, nada de mais, 800 V-Bugs, está muito fácil, muito fácil. Depois temos aqui, pode rir, portanto esta skin, este gesto não apareceu há muito, muito tempo na loja, apareceu há bem relativamente pouco tempo na loja. Se duas semanas, se tanto apareceu na loja, se calhar nem tanto mesmo, 500 V-Bugs, qual é a graça? Temos também a regente, que é esta dança, aperta o passo sem perder o compasso, portanto é uma dança nova, 500 V-Bugs, não é uma espiada. Depois temos um novo brilho gelado, aproveitem que está a acabar o gelo, o gelo está a derreter no Natal, portanto temos aqui uma skin para armas e veículos com o tom ainda do inverno. Depois temos aqui o Brickdance, que são 800 V-Bugs, não vou comprar, obviamente não vou comprar. Bem, criador não tem nenhum, portanto nós vamos escolher então um criador para esta loja, Net. Bem, Net, sim, Net. É em cima. É, pronto, aceitar. Não sei quando bugam, portanto vejam que tem o nome criador, mas pronto. Estão-me a ajudar, ajudando-me e depois ajudo-me a vocês. De lembrar que durante esta madrugada vai então sair uma atualização massiva, a nova atualização 1.14 ou qualquer coisa assim do género. Vai sair então e vai revelar novas skins, vai revelar novos títulos no mapa, o evento de prorrogação e várias outras novidades que eu talvez depois consiga fazer então alguns vídeos, alguma cena do género. Entretanto, está a sair Days Gone, está a sair Spider-Man, sem comentários. Gameplay limpo, porque não acho piada sair um gameplay com comentários de alguém, a dizer o que está acontecendo no jogo e estar o jogo a dizer o que vai acontecer também. É a mesma coisa 3, 4 vezes, não vale a pena. Gameplay limpo, há grandes youtubers que criaram conteúdo com gameplay comentário, eu também poderia fazer. Mas não faço, sinceramente chego de casa, a casa do trabalho e realmente quero é descansar, estar sossegado e aproveitar um bocadinho um joguinho ou assim só com os amigos, só para aliviar a tensão do dia a dia. Portanto, fiquem bem, joguem muito e amanhã encontramos então a mesma hora. Eu sou NetWeb, espero que esteja tudo bem com vocês. NetWeb is off. Arrasem! Trata-lei, dateWeb.